Maratona da Alegria, a melhor de todos os tempos. Trilogia, trilogia, trilogia. Nem parece que é você, me pedindo tempo pra pensar. Tá querendo terminar, toda noite vai sair. Só não vai pra onde me avisou, o respeito acabou. Quem sou eu pra você me diz, não te faço feliz, não sou nada. Então me diz que eu não sou nada pra você, acaba logo de uma vez. Não precisa fingir, tá na cara que eu não sou nada. Então me envolve a aliança que eu te dei, sai da casa que eu comprei. E me deixa sozinho. Vai, morar na rua, aqui na rua é teu lugar. Eu tô sofrendo, mas vou me recuperar. Você fez tanta coisa que me matou, e o amor acabou. Vai, porque meu corpo quer distância de você. Vai logo embora, eu não consigo mais te ver. Você fez tanta coisa que me matou, e o amor acabou. O 100,5 Maratona da Alegria E o amor acabou, 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 trilogia. Nem parece que é você, pedindo tempo pra pensar, tá querendo terminar, toda noite vai sair. Mas não vai pra onde me avisou, o respeito acabou, o amor acabou. Agora você me diz, não te faço feliz, eu sou nada. Então me diz que eu não sou lena pra você, e acaba logo de uma vez. Não precisa fingir, tá na cara que eu não sou nada. Então devolve a aliança que eu te dei, sai da casa que eu comprei, e me deixa sozinha. Você fez tanta coisa que me matou, o amor acabou, o amor acabou. Você fez tanta coisa que me matou, o amor acabou, o amor acabou, o amor acabou, o amor acabou, o amor acabou. Você fez tanta coisa que me matou, o amor acabou, o amor acabou, o amor acabou, o amor acabou, o amor acabou. O amor acabou acabou, 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 o amor acabou, o amor acabou acabou, o amor 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 acabou Obrigado.